Música Foi na Praça de São João em Vila de Conde que se cumpriu novamente a tradição. A Feira dos 20 reuniu alunos das diferentes escolas e utentes das instituições do concelho para receberem todos os visitantes. Esta feira começou por ser uma feira tradicional, século XV, XVI, por aí fora, até que o rei Dom Pedro II, século XVIII, a instituiu como uma feira nacional, regional. E começou a ser um espaço onde todo o concelho, como ainda acontece hoje, vem fazer as suas compras. O que se refere é que também as meninas, jovens, casadoras do concelho, que naquela altura não tinham grandes oportunidades para, enfim, estarem em espaços públicos, vinham até Vila do Conde, que por aqui muitos casamentos se fizeram nessa altura. E então isto foi-se arraigando na nossa tradição. E a Feira Grande de Janeiro, a Feira dos 20, a Feira dos Namorados, continuou a ser, no meu tempo, na minha juventude, já em moldes diferentes, mas vinhamos aqui para, portanto, toda a juventude do concelho, enfim, termos uns momentos de partilha na feira. Queremos que as nossas crianças e jovens tenham, continuem a ter conhecimento desta tradição. E por isso desafiamos as escolas para trabalharem as colheres, no sentido de as decorarem, de as fazerem acompanhar com frases, sempre um pouco de cariz amoroso, digamos assim, e pronto, mantendo viva esta tradição. Eu acho uma boa iniciativa, porque ajuda os miúdos, neste caso estou a falar mais dos alunos, não é? A conhecerem o património daqui da cidade, a conhecerem as diferenças, ainda por cima nesta época em que eles, é tudo global, não é? Os costumes são todos iguais. Saberem como é que há uns anos atrás se transmitiam as mensagens de amor aqui na cidade, esta diferença acho que é importante para eles. Vestidos à época, é assim que se apresentam os alunos de Vila do Conde, que mostram entusiasmo ao perceberem como antigamente se encontrava a cara metade. Acho muito boa, porque já é uma tradição muito antiga. O que é que tu sabes dessa tradição? Sei que os rapazes iam buscar colheres e entregavam a quem gostava. Tu achas que isso era giro? Sim. Ainda assim, há quem ache estranho esta forma de encontrar o par ideal. Acho um bocadinho estranho. Por quê? Porque não é todos os dias que arranjas uma amante, fazes uma colher de pau e ela seja a tua namorada. Enquanto que os mais novos descobrem esta tradição, os mais crescidos recordam os tempos de juventude. Antiguamente era muito bonito, fosse ao sábado, fosse ao domingo, fosse à segunda, fosse à terça, fosse à quarta. O dia 20 era sagrado, era a feira dos namorados. O namorado comprava uma colher de pau e o seu ser à namorada. E acha que essa tradição lhe se devia manter? Devia manter-se sempre. Arranjava-se muitas namoradas a trocar umas colheres de pau? Arranjava-se com a hora daquinha. Deu muitas colheres de pau ou levou muitas colheradas? Levou muitas? Levou algumas. Decoradas com material reutilizado e com quadras de amor, foram cerca de 2 mil as colheres de pau que estiveram à venda na feira dos namorados, como também assim é conhecida.